Fala galera, tudo bem? Eu sou o Kleber do Criador UKP e hoje eu trago para vocês mais um vídeo do canal. Hoje eu vou mostrar para vocês que vida de criador não é fácil. Duas vezes por ano eu lavo meu criador inteiro e vou mostrar para vocês como eu desmonto a minha sala de criação. Antes de começar o vídeo, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, não esqueça de ativar o sininho para receber notificação de vídeo novo e se gostar do vídeo, dê o joinha, dê o ok e comenta. Tá certo? Então vamos ao vídeo. Como vocês podem ver, eu já tirei 40 gaiolas GR3, já estão todas aqui, já desmontei elas, já retirei fundo, tampo, como vocês podem ver, os ninhos já estão em cima e agora eu vou já preparar para lavar. Agora eu gostaria de mostrar para vocês que para chegar no criador criador, são algumas escadas. Então vamos chegar até o criador para que vocês possam visualizar. O lance de escada é que tem que ir e voltar com cada uma das gaiolas para que amanhã eu possa lavar tudo. Agora vamos entrar no criador, inicialmente aqui a sala de voadeira, que será toda desmontada amanhã. Todas essas aves que vocês estão vendo serão colocadas em apenas três voadeiras. E aqui a sala de criação, que eu já desmontei ela praticamente toda hoje. Já retirei todas as gaiolas GR3, com exceção de uma, como vocês viram, que tem um casal lá com filhote. E agora eu vou desmontar todas as gaiolas agaporneiras. Se vocês não lembram das gaiolas que eu tenho, é só vocês visualizarem o vídeo sobre as gaiolas. E agora eu vou desmontar todas as gaiolas. E agora eu vou desmontar todas as gaiolas. E agora eu vou desmontar todas as gaiolas. Praticamente todas as gaiolas agaporneiras. Ainda tem algumas aves que acabaram a criação e alguns filhotes que eu vou tirar mais à noite. E agora eu vou descer todas essas gaiolas para o pátio, para que amanhã de manhã, quando as pessoas que vão me ajudar a chegarem, elas já iniciam a lavar as gaiolas, enquanto a outra turma lava a sala de criação. E aí, enquanto isso, eu vou desmontando a sala de voadeiras. E agora eu vou desmontar todas as gaiolas. As pessoas que vão me ajudar, que eu contratei, eles vão lavar, desinfetar todo o criador. Ou seja, amanhã nós ainda vamos desmontar toda a sala de voadeira, que são 15 voadeiras, mais 8 gaiolas que eu crio red rampant e mais 5 gaiolas de criação. Então, amanhã eu desmonto todo o resto do criador, lavo tudo, lavo as gaiolas, desinfeto as gaiolas e depois deixo um dia vazio, faço um vazio sanitário de um dia e depois retorno tudo para dentro do criador novamente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê o joinha. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. E eu vou filmar amanhã todo o trabalho de desmontagem da sala de voadeiras e filmarei também todo o trabalho de lavagem e desinfecção de gaiola para que vocês possam acompanhar. Gostou? Dá o joinha. Até o próximo vídeo.